E hoje tem rodada decisiva no Paulista de Basquete, Mogi recebe o Bauru daqui a pouquinho, é o terceiro jogo da série melhor de 5 e o repórter Everton Souza está lá no ginásio municipal Hugo Ramos, boa noite pra você Everton. Olá Mari Lúcia, boa noite pra você, boa noite a todos. Bom, a bola laranja sobe aí às 8 e pra Mogi é vencer ou vencer, não tem jeito. Não tem outro jeito, até porque essa série de play-offs é melhor de 5. E os dois primeiros jogos lá em Bauru deu vitória do adversário, então está 2 a 0 pra Bauru. E agora é diferente, né Mari Lúcia, porque o confronto é aqui no gigante Hugo Ramos. Mogi vai ter todo o apoio da torcida, são esperadas mais de 4 mil pessoas, então o caldeirão deve ferver aqui hoje, deve ficar lotado. A gente vai mostrar os jogadores de Mogi das Cruzes já no aquecimento por aqui, o pessoal treinando alguns chutes. O técnico Marcelinho Ribeiro tem apenas um desfalque hoje, que é o pivô Tiagão. E o Gustavinho Armador, que ainda não está bem fisicamente, né, portanto não vai pra essa partida. E a gente vai conversar exatamente com o treinador que está aqui do nosso lado, pra enfrentar esse time de Bauru, que é também um dos favoritos pra ganhar o título do Paulista. Marcelinho, como é que foi a conversa com os jogadores? Eu bati um papo com eles aqui e percebi que a cabeça deles está bem tranquila, né, isso me deu um ânimo muito bom. Boa noite, a gente tem que trabalhar focado, tranquilo, sabendo do que nós temos que fazer e como agir. O time está preparado, esperamos fazer uma ótima partida e vem ter. Qual que é o segredo pra parar Larry Taylor, que é uma das armas, né, do Bauru, além dele tem o Fischer, tem o Gui, tem dois bons pivôs americanos. Tem algum segredo pra parar esse time hoje? O conjunto de Mogi, uma defesa muito consistente. Conhece a conversa? Conhece a conversa, conhece a linha de conversa pra equipe. E claro, esperar esse ginásio lotado, né? Sim, a torcida é o nosso sexto jogador e vamos correr junto. Ok, muito obrigado pelas informações. Então, lembrando que Bauru vem pra cá hoje, né, já está aqui no ginásio municipal, já está aquecendo nos vestiários, já esteve aqui em quadro, agora o pessoal desceu. E se houver uma terceira partida, aliás, uma quarta partida, caso o Mogi vença aqui hoje, o jogo vai ser no ginásio municipal Hugo Ramos, amanhã, a partir das 8 horas da noite. Isso somente em caso de vitória para Mogi das Cruzes, Mari Lúcia. Bom, vamos torcer. Obrigada, Everton, pelas informações.